Oh Rosa, linda Rosinha Quando eu te vi a Rosinha fiquei me apaixonado Por ser linda e tão brumosa E eu não ser teu namorado Oh Rosa, linda Rosinha 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 Amor do meu coração Eu vou pedir ao teu pai Pra me dar a tua mão Oh Rosa, linda Rosinha 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 A Rafa, vim de Rosinha, a Rafa, vim de Minha, a Rafa, vim de Rosinha, a Rafa, vim de Minha.